Oi gente, tudo bem? Tô tomando um cafezinho, gente, olha. Fiz um bolo maravilhoso. Meu marido já tá aqui comendo, olha. Porque parece que veio da guerra. Pão de alho, bolachinha. E eu tô comendo, sucu de maracujá. Tô comendo, gente. Amor, eu como tudo isso? Não. Fala. Eu como. Mentira, ele tá passando um pano pra mim, eu como, hein? Como sim? Gente, tô com a Pathy aqui, olha. Olha o olhinho. Eu vou maquiá-la de novo. Porque esse material dela tá colando. Olha o olhinho dela. Vou passar um paninho úmido. Só um paninho úmido, sem nada. Porque elas ficam guardadas. Essa aqui é antiga. Ela tá até com... Olha o cheirador dela, tá funcionando. Tá até com um gato na roupa. É a Teté que tá aqui com ela. E olha como era lindo os olhos antigos das... Das bonecas. Que lindo esse azul. Eu amo esse azul. Vou dar uma limpadinha nela, que ela tá meio sujinha. Vou limpar o sapatinho, que o sapatinho também fica sujo, olha. Por mais que limpe, é só deixar guardada. Não tem jeito. A roupinha até que não tá muito suja. Mas eu vou maquiá-la de novo. Vou dar uma arrumadinha nos cabelinhos. Isso aqui deve ser dos anos 90. Até menos, né, mãe? Que era da mãe da minha cunhada. Então, eu acho que é... Anos 70, sei lá. E é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro ela arrumadinha. Vou comer um bolo, que ainda meu marido não devorou. Ainda está inteiro, por incrível que pareça. E está assim, olha. Meio nublado, meio com sol. E agora vamos comer. Olha que linda a minha mesa. Vou comer tudo. E bolachinhas também. E é isso, gente. Até já. Olha, comendo. Tá escuro o vídeo. Chegou morrendo de fome. Oi, gente. Voltei com a Pathy. A Cotita. Cotita. Oi. Lindona. Vou colocar a Pathy aqui pra mostrar pra vocês como ela ficou. Eu maquiei de novo. E esses cachinhos aqui, olha, gente. Que estão meio soltinhos. Eu que coloquei. Vou deixar o cabelinho dela mais soltinho. Que ele estava meio... Sabe? Meio grudento. Por mais que a gente lave... Olha, abri o olhinho. Está maquiadinha. Bem lindinha. De novo. Vou mostrar aqui, né? Deixa eu deixar ela em pézinha. Fica em pé, Pathy. Ó. Está vendo a maquiagem? Bem lindinha. Aí eu peguei aquela irmãzinha ali, tinha uma roupinha, eu peguei emprestada dela. Porque a dela eu vou lavar, a dela está aqui, eu vou lavar. Olha como está amarelada. Olha como está amarelada. Vou deixar só no... Tem um detergente de coco. Eu uso detergente. Vou só no sabão em pó um pouquinho. Olha como fica amarelada. Faz muitos anos que essa boneca, que eu já lavei, faz acho que já uns quatro anos que eu lavei essa roupinha. E olha o sapatinho, que lindo que ficou. Só usei detergente, uma escovinha de dente. Novinho, novinho. Estava todo colando. Esse material antigo, sempre fica colando, né? Agora não está mais, olha. E eu já vi o pessoal que coloca talco no sapatinho. Coloca talco para não ficar grudando. Mas mesmo assim, fica o rostinho também. Ficou assim, lindinha já. Olha os cachinhos dela. Esses cachinhos aqui por cima, eu que coloquei. Olha, tem um monte de cachinho novo. Ficou assim, gente, a pátia. Olha que lindinha. Vou tirar umas fotos. A irmãzinha está ali, olha. E agora eu vou colocar essa roupinha para lavar. E depois eu coloco nela de novo. Aí coloco um saquinho e guardo ela. Mas ficou lindinha, olha. Novinha de novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.